É algo que se leva à ideia de gênio. O que é gênio? Uma ideia que vem do mundo perfeito, ou seja, seria o equivalente aos bons espíritos hoje. Seria o equivalente ao bom gênio, ou seja, aquela divindade que trazia as orientações que muitas vezes falava pelas mitonisas, pelos oráculos e, outras vezes, pela inspiração. Então, a palavra daimon significaria, pura e simplesmente, o gênio, ou seja, aquela orientação que vem do plano sublime, do plano que Sócrates, no caso, chamava plano perfeito. Agora, com o passar do tempo, ela foi se modificando. E aquela ideia dos seres espirituais, na figura de Sócrates, do bom gênio, que ele dizia consultar o meu daimon, o meu demônio, o meu gênio, o meu espírito que me orienta, seria hoje, acabou se transliterando e aí tomou uma afeição oposta. manteve a afeição de um ser espiritual, mas com a finalidade oposta. Então, se nós olharmos na ideia do judaísmo, o demônio, para o judaísmo, seria um dos seres criados no sexto dia, mas que tinha a sua liberdade excessiva, na ideia judaica. Se olharmos na ideia islâmica, é o jim, que significa, pura e simplesmente, uma criatura de Deus, mas uma criatura dotada de total livre-arbítrio, para fazer o que quiser. E se olharmos na ideia dita, cristã, nós já temos a ideia do anjo decaído. Os demônios seriam, no plural, não é o demônio, os demônios seriam anjos decaídos e teria como principal deles o ser que seria justamente o nome da luz, Lúcifer, que seria a luz, mas que seria aquele anjo decaído. Então, nós verificamos que, com o passar do tempo, a ideia trazida pelos gregos, não só Sócrates, pelos gregos, acabou transformando-se numa ideia oposta. E hoje, quando se usa a palavra daimon ou demônio, se usa num sentido de espíritos malignos, espíritos do mal. Vamos dizer assim que é. Inclusive, Kardec nos explica. Quando utiliza as classes, a partir da questão número 100, especificamente na 102, ele vai trazer essa ideia das confusões que se fazem por fato de serem espíritos malévolos. Então, acabou mudando todo esse sentido. Por isso que Kardec retoma a ideia do Daimon em Sócrates, em Platão, que seria justamente o gênio, o espírito que nos orientaria para o bem. Muito bem. Terminou, Simão, né? Estou tendo algum probleminha de conexão aqui? Muito bom, excelente. Tivemos uma visão aí, não é, dessa... É tão incrível como uma palavra tem um sentido e, com o passar do tempo, ela ganha um sentido completamente diverso, contrário, inclusive. Mas é importante a gente ter isso bem claro, porque se a gente ler com a visão de hoje, o entendimento de hoje, vai pensar que Sócrates estava obsidiado por algum espírito maligno, quando, na verdade, era um orientador, não é? Coisa magnífica. Ana, no tópico 7, desse item 4, ali, a preocupação constante do filósofo, tal como a compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Era o que perguntava, não é? O registro de Platão, que seria Sócrates, de repente, dizendo isso. Agora, o que dizem o cristianismo e o espiritismo a respeito disso? Fechado o microfone. Coisas da internet, né? Agora, a gente tem que se ligar no microfone também, né? Mas, então, essa questão que você colocou, Carlos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é super sucinto, né? Ele diz que o cristianismo e o espiritismo dizem a mesma coisa, ensinam a mesma coisa em relação ao cuidado com a alma, né? A olhar além das coisas que são materiais. E esse olhar além, né? Ele nos convida justamente a gente a ampliar o olhar em tudo. Porque se nós temos a certeza da imortalidade da alma, então, né? É começarmos a colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente está encarnado, né? Encarnados, nós temos as vivências aqui da Terra que são necessárias, mas elas têm um fim. Essa vivência não é pura e simplesmente porque sim, né? Estou aqui e vou aproveitar tudo. Não, ela tem um fim. E este fim está a serviço da minha evolução e do meu crescimento. Assim como do crescimento de todos, né? Para que eu também contribua com a obra da criação, para que eu também dê a minha parcela para o crescimento do lugar onde eu estou, das pessoas com as quais eu convivo, dentro daquilo que eu consigo fazer, que eu dou conta de fazer nesse momento. Então, e esse sentimento instintivo de que nós temos uma vida futura é algo que a gente tem lá na questão 8, não, 9, 5, 9, se não me engano, do livro dos espíritos. Os espíritos nos dizem que antes da gente reencarnar, antes da gente entrar aqui nesse corpo físico, a gente já sabia essas coisas. E aí a gente tem, vamos dizer assim, uma certeza íntima de que a gente continua, né? E essa certeza às vezes se perde por conta dos interesses da vida material. Muitas vezes a gente vai focando os nossos objetivos, às vezes as orientações que a gente recebe são todas no sentido de nos preocuparmos exclusivamente com as coisas da Terra. E elas são importantes, porque nós precisamos usufruir, viver, né? garantir os meios da nossa subsistência. Mas não podem ser tudo, porque o fim maior está na nossa alma, está no nosso progresso. E aí a gente tem aqueles conselhos de Jesus, né? Do não acumular tesouros na Terra. Tem aquele outro tão fantástico, né? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Então a gente pode começar a compreender sucesso e até esse conceito de prosperidade que a gente tem hoje em dia, tão focado só, tão só no sucesso financeiro, né? Na questão da vida material, no sucesso na internet, né? Gurizada hoje em dia está, sucesso para eles é ter curtidas, né? Likes e de repente ser um youtuber, né? Porque agora o foco são os youtubers. A gente pode compreender sucesso de um ponto de vista muito maior. Quando eu tenho paz de espírito. Quando eu consigo manter relações saudáveis. Quando eu consigo estar no caminho do desenvolvimento. E que isso pode vir acompanhado, sim, de tranquilidade financeira, por que não? Mas além disso, quando eu consigo estar a serviço da vida, né? No sentido muito maior. E ter consciência de quem eu sou. Espírito. Temporariamente envergando o corpo físico. Temporariamente com essa aparência feminina ou masculina. Ou sei lá, né? Dependendo da etnia que eu venho. Então essa noção da minha realidade espiritual e trabalhar visando ela. Viver conectado também com ela. Esse é o desafio que lá Sócrates falava. Cristianismo nos trouxe. Espiritismo também nos assinala esse caminho. Excelente, Ana. E esse caminho também traz essa percepção de buscar a verdade. Essa verdade que está nessa nuance imortal. Para que a gente reconheça essa nossa essência espiritual. Que somos espíritos imortais. Excelente, Ana. No item logo posterior a este, que a Ana nos trouxe os comentários, é o item oitavo. O texto que o Codificador nos coloca é o seguinte. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, ao mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material. Que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos. Da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua escada na Terra. Simão, você pode comentar um pouquinho para a gente esse item, por favor? Essa questão de alma, Kardec tomou um cuidado muito grande para trazê-la ao longo do livro dos Espíritos. Tanto que ele reserva uma introdução, a introdução número 2, toda ela voltada para o aspecto de entendimento sobre a palavra alma. Porque ele nos coloca nessa introdução do livro dos Espíritos, a número 2, que a alma pode ser entendida por diversos sentidos. Ela pode ser entendida como uma parte do Espírito, ela pode ser entendida como uma parte do corpo, e ela pode ser entendida como um ser pré-existente, sobrevivente ao corpo dele, distinto, mas a ele ligado na Terra. Então, Kardec diz que para o livro dos Espíritos, ele utilizaria justamente essa última ideia. Ele utilizaria todas as vezes que a palavra alma fosse trabalhada no livro dos Espíritos, ela seria no sentido de um ser individualizado, um ser indivisível, um ser simples, que sobrevive ao corpo, é distinto dele, mas se correlaciona com ele. E é justamente a ideia de Sócrates. Sócrates traz justamente essa ideia sobre alma. Para Sócrates, alma era um elemento simples, indivisível, distinta do corpo, mas correlacionada a ele, e que dava vida a ele. Então, vejamos que a ideia que Kardec quer trazer, e aí Kardec dá um passo à frente nesse sentido, e coloca-nos a palavra alma para designar a diferença de um Espírito liberto das influências materiais para um Espírito envolvido com as influências materiais, notadamente a relação corporal. Por isso que na questão 134 do livro dos Espíritos, quando se pergunta aos Espíritos o que é alma, eles respondem um Espírito encarnado. Não deixa de ser Espírito, mas como nesse momento o Espírito está no corpo, ele se relaciona e correlaciona-se com o corpo. Isso é o que Sócrates, então, chamava por alma, e nesse momento era a alma material. Daí ele trabalhar com a ideia da alma impura, que era aquele momento do contato da vida material. E ali, naquele momento, desenvolveria-se a individualidade e o caráter. E quando essa alma se separasse, ela levava o caráter. E Kardec, interessantemente, diz da mesma forma, ou de forma semelhante, quando ele diz que as almas, os Espíritos nada mais são que as almas dos homens sem corpos, que levam consigo suas aquisições, suas mazelas. Então, vejam como a ideia kardeciana não se afasta da ideia, não da forma socrática. Se nós olharmos a ideia de Platão, Platão já dizia que a alma é do mundo da intelectualidade, que é diferente de intelectualismo. Quando Platão falava do mundo da intelectualidade, ele se referia ao mundo das ideias, que era o mundo espiritual, que nós dissemos na última live, é o mundo da episteme, do conhecimento. Então, ele dizia que a alma é desse mundo e que vem para experiências sensoriais, para o mundo da doxa, para o mundo dos sentidos. Então, a alma pura é aquela alma do mundo das ideias, a alma intelectual, que não é intelectualismo, é o campo das ideias, do conhecimento. Então, para ele, a alma pura é a alma que conhecia as coisas, a alma conhecedora, que seria depois das experiências da doxa, ou seja, depois das experiências na matéria, no mundo dos sentidos, das sensações. se nós olharmos a questão 132 do livro dos Espíritos, nós veremos a mesma característica que Kardec traz. Não a mesma, a mesma forma de expressão. A característica semelhante que Kardec traz quando nos fala, quando pergunta, melhor dizendo, aos Espíritos, qual a finalidade da encarnação dos Espíritos, e eles respondem que é a finalidade, Deus vos impõe encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. E quando associamos essa questão à questão 230, nós veremos o que Platão, de certa forma, trabalhou de uma maneira muito introdutória, dizendo da evolução no mundo dos sentidos, ou seja, a alma intelectual no mundo dos sentidos, no mundo das ideias, desculpe-me, e a presença, a necessidade do mundo dos sentidos. Quando lá na questão 230, pergunta-se se no estado errante, na erraticidade, o Espírito evolui. E aí eles respondem que sim, sempre em função da sua vontade, mas em conhecimento, veja, evolui em conhecimento. E aí eles acrescentam, mas só o contato com a matéria permite ao Espírito exercitar o conhecimento adquirido, bem dentro da ideia platônica, do exercício da alma, do intelecto, na doxa, ou seja, na corporidade, no mundo dos sentidos. Se olharmos ainda o pensamento grego associado, não a sótos, porque antes dele, a Anaximenes, ele dizia que a alma é um sopro que dá movimento ao corpo. Veja, a alma é um sopro que dá movimento ao corpo. E aí nós vamos lá para o Gênesis bíblico, quando se tem, no sexto dia, o sopro de Deus. a criação, é uma parábola, óbvio, não é? O homem do barro, o Adamá, o Adão, Adamada, ou seja, o humus da terra, e ali, para que ele seja vivente, para que ele tenha vida, há um sopro de Deus, o hálito de Deus, que dá a ele a vida, que é a ideia da alma. Então, quando se fala da alma pura, é justamente a alma que evoluiu, que passou pelos estágios evolutivos e desenvolveu-se ao nível da evolução possível. E aí, então, cai para o sentido da alma pura. Então, Kardec propõe que substituamos o nome para espíritos superiores, até mesmo os espíritos puros, lá da primeira ordem, da questão 113. Então, são esses pontos que a gente vai vendo a similaridade, não a similitude imediata, mas a similaridade desses pensamentos, razão pela qual Kardec propõe trazer isso primeiro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar os elementos que são antigos, que já existiam. e, fechando talvez a ideia mais poética, nós temos uma fala do compositor Gonzaguinha, numa belíssima letra de música, falando-nos dessa alma da vida, que é o sopro de Deus, é o sopro do Criador, numa atitude perfeita de amor, que dizia e cantava Gonzaguinha. Então, é essa a lógica da alma pura, é essa atitude do Criador, esse sopro do Criador, nessa atitude perfeita de amor, criando-nos simples e ignorantes, porém, perfectíveis ao ponto de atingirmos a chamada perfeição possível na Terra. Essa é a ideia, mais ou menos, muito mal elaborada por mim, que Kardec traz aqui, nesse item da introdução. Muito bom, muito bom. Nós temos alguns comentários, pessoal aqui, agradecemos muito os comentários que estão colocando aí no chat, na área de texto da rede que você está acompanhando. A Ironildes Bahia, às 9h42, cumprimentou, disse que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações aí. Nós temos pessoas de vários lugares do Brasil participando. Opa, agora deu um salto aqui, deixou dar uma olhadinha. A Maria de Nas, 9h50, disse, é muito bom estarmos unidos em oração e aprendizado. Nós concordamos também, não é? Uma satisfação muito grande. E a Berta Elina, disse que é um prazer contar com a presença do Simão e Ana e seus vastos conhecimentos. E a Jeanne Lima aqui estava dando, oba, eu consegui chegar em tempo para assistir. Ela está em Nova York, olha aí. Maravilha, né? Os companheiros também dos Estados Unidos acompanhando. E nós tivemos uma pergunta, qual foi o horário que começou? Iniciou às 9h, 21h de Brasília. Vem o horário de Brasília, 21h. 21h30, Carlos. Oi? 21h30. Ah, 21h30, desculpa. 21h30 de Brasília, tá? E nós vamos até, poderemos ir até 10h45, para fechar. Então, nós colocamos esse horário, inclusive, examinamos muito, discutimos, porque tem muitos compromissos. O próprio Simão mesmo, ele saiu de uma live e veio direto para cá. Então, se fosse às 8h, ele não poderia estar participando conosco hoje também, não é? Então, nós colocamos esse horário pensando que tem muito compromisso de todo mundo, né? Nos centros espíritas. E esperamos estar atendendo aí a expectativa de vocês, não é? Com esse horário. Façam seus comentários e coloquem aqui também as perguntas que vocês tiverem. muito bom. Temos aqui o que mais? Gratidão do pessoal. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, mas parece que não tem ainda, não. Então, nós vamos agora para a Ana. Tópico 9, Ana. Ainda desse item 4, né? Afirma os filósofos gregos, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus. Então, o que é que ganhariam os maus? Como o Espiritismo esclarece esse tópico para a gente? Fechado o microfone. Nesse tópico, Kardec faz um comentário a respeito do materialismo, né? Do quanto a crença materialista, de que depois da morte nós temos o nada, ela ajuda a que a gente se perca nas nossas viciações, nos nossos desequilíbrios, né? O quanto ela tem a fomentar, a desenvolver, vamos dizer assim, a perda dos valores, né? Porque a tendência, quando eu creio que nada acontece depois que eu morrer, é cada um por si, né? Salve-se quem puder. Eu vou viver, vou aproveitar, e, né? Se eu tiver que passar por cima de alguém, tudo bem? Claro que a gente sabe que há muitas pessoas que mesmo tendo a crença no nada, permanecem éticas, né? Porque tem valores já adquiridos na sua alma, né? Seu espírito carrega esses valores que traz de muitas existências. O fato de uma pessoa acreditar no nada depois da morte não é por si só o único a nos encaminhar para o mau caminho, vamos dizer assim, não é? Mas aqueles que não têm esses valores consolidados, para eles é muito confortável, né? Eu não preciso arcar com a responsabilidade das minhas escolhas. Então, se eu não for pego aqui pela lei dos homens, né? Eu estou dispensado, eu posso fazer o que eu quiser. Aqueles espíritos que ainda trazem consigo grandes imperfeições, né? Grandes comprometimentos nas viciações, no egoísmo, né? Esses têm estimulados, né? Seus instintos com essa crença. Não há freios. Então, para um espírito que já tem uma caminhada, evidentemente que ele vai continuar sendo quem é, independente daquilo que ele acredite, né? Mas aqueles que não, não. E a gente tem uma... Lá mais na frente do livro dos espíritos, tem uma questão que eu acho muito legal, muito interessante, porque ela nos dá um indicativo de imperfeição sem sombra de dúvida, né? Então, quando a gente fala em mal, o mal, ele é de venda e ignorância, né? No geral. E aí, no livro dos espíritos, na questão 895, Kardec pergunta o seguinte, né? Posto de lado todos os defeitos e os vícios acerca dos quais não tem nenhuma dúvida, né? Ninguém se equivoca. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E aí, os espíritos, a resposta é longa, né? Eu vou sintetizar aqui, né? Mas fica a dica naquela ali, olha lá, a questão 895. Os espíritos resumem que é o interesse pessoal. Que o verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara aqui na Terra. É tão estranho pra nós, uma coisa absolutamente desinteressada, que quando alguém age movido pelo desinteresse, a gente se admira. Porque a gente não tá acostumado com isso. E aí, eles dão mais uma pincelada, né? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Então, vamos saber como é que eu tô. Não é pra analisar as outras pessoas, né? Que a gente adora, né? Olhar como é que tá o Simão, como é que tá o Lu, como é que tá o Carlos. Eu não, né? Mas então, como é que eu estou? O quanto apegada eu estou às coisas exclusivamente materiais. E aí, os espíritos nos dizem que é pelo desinteresse que eu demonstro que encaro as coisas de um ponto mais elevado, que eu posso ver o futuro de um modo mais elevado. E aqui na Terra, a gente age muito movido por interesse pessoal. Ainda com todo esse esclarecimento que a gente tem, todas as doutrinas filosóficas de todos os tempos, desde a mais antiga antiguidade, né? Todas as religiões, as filosofias, todas elas nos falam de ética, de probidade, de retidão, dos mais diferentes aspectos, né? Algumas vão mais pra um lado, outras vão mais pra outro, mas o cerne é esse. E Jesus, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. A gente sabe, e alguns de nós tentamos seguir, mas a gente peca aqui. porque a gente puxa a brasa pro nosso assado, como a gente diz aqui no sul, né? Eu puxo a brasa pro meu assado. Se eu tiver um jeitinho de me dar bem numa situação... A gente agora, a gente adora falar mal dos políticos, porque evidentemente que eles nos representam muito bem. Nós estamos na mesma vibração que eles. E aí a gente esquece que quando a gente tem oportunidade, a gente vai lá e fura a fila, né? Quando a gente tiver uma oportunidade, a gente vai lá e... Enfim, né? Não dá nota fiscal em alguns lugares, né? A gente... Se é estudante, né? Quem é que nunca colou numa prova? Tudo baseado no nosso interesse pessoal. Eu vou me dar bem. Não tem problema. Ninguém está vendo. Então, é pra... São coisas com as quais a gente vai se habituando. E não vai percebendo que a gente vai criando justificativas pra não evoluir. Imagina achando que depois da morte não dá nada. Aqui na Terra não dá nada. E depois também não dá. Ah, então eu posso fazer qualquer negócio. E se a gente for pegar lá nas obras pós-pós, já que eu falei nessa questão das nossas instituições, né? Ele tem um pontinho que fala... Tem um texto, uma parte lá que diz o seguinte. Por melhor que seja uma instituição social... E aí a gente pode falar de qualquer instituição, tá? Os centros espíritas, né? Os ambientes religiosos, as escolas, os ambientes políticos todos, né? Qualquer instituição, a família, né? Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorar em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Quando nós formos bons, a proposta do cristianismo, a proposta da doutrina espírita é dar ferramentas para que nós nos encaminhemos para um dia virmos a ser bons, livres desse interesse pessoal. E o fato de acreditarmos na imortalidade da alma nos leva, nos dá, vamos dizer assim, um pouquinho mais de subsídio para nos encaminharmos nessa senda, nesse roteiro. Muito bom, Ana. Quando você fala da questão 895, do interesse pessoal, nos faz lembrar da 893, em que Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes? E os Espíritos respondem que a desinteressada é a caridade, a caridade mais desinteressada. E aí mostra mais uma vez esse ponto do interesse pessoal, porque é até para empreender a caridade, o quanto a gente ainda deixa ali, faz com a mão e deixa que a outra perceba, deixa ali os detalhes para a percepção dessa atuação. E é interessante essa conjugação das questões. Muito boa, Ana. As pessoas aqui, Carlos, no chat, foram respondendo a pergunta do horário, né? Disseram que está ótimo o horário, sinalizaram positivamente. Falaram também, Carlos, que estavam vendo uma live do Simão com a filha. Depois ele explica para a gente, para a gente poder também assistir. Porque aqui as pessoas estão comentando, fazendo comentários elogiosos a essa participação dos dois. Depois também a gente gostaria de ver, né? Às 22 e 1, tem o Josias Lima, com um texto muito belo. Ele diz assim, que as bênçãos do Mestre Jesus e da Maria Santíssima, com toda essa falange do bem, continuem a fortalecer a cada um de vocês que transmitem a paz, o amor e o esclarecimento por meio desta live. Gratidão sempre. Farei o nosso culto do Evangelho no lar, agora em família, inspirado em vossos ensinamentos. Lindo esse depoimento. E logo abaixo tem a minha mamãe, que colocou assim, A doutrina espírita é elucidativa, educadora, consoladora. Gratidão por fazer parte de nossas caminhadas. E tem vários comentários aqui, nós estamos com pessoas, né? De todos, de diversos pontos do nosso país e fora do país também. Já deixando aqui Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e várias outras localidades. São Paulo. E deixando aqui pra gente sempre um comentário e uma atuação. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhada, Ana, pra ver se a gente volta, que é a respeito de obras póstumas. Em obras póstumas, no capítulo da Vida Futura, diz que a incredulidade é muito relativa. Podem explicar? Oi, Lu. É que a gente não sabe de fato também o quanto a pessoa é incrédula, né? Porque uma coisa é a nossa mente. Outra coisa é aquilo que eu carrego dentro do meu coração. O espírito. Muitas vezes, a gente cria ideias, de acordo com o ambiente em que a gente está inserido. E essas ideias não necessariamente são as que estão lá dentro de mim como espírito. Porque eu, espírito, sei. E a gente vai saber, de fato, só quando a gente está diante de uma situação. Porque enquanto eu não estou, eu posso dizer, ah, eu não creio. Será que eu não creio mesmo? Ou eu posso dizer, eu creio. e aí quando chega o momento do grande testemunho, no momento da aflição, a hora do vamos ver, eu percebo que aquilo ali é muito frágil. Então, o que vem? Porque nós somos espíritos e essa coisa da gente olhar a vida só desse ponto de vista, a gente esquece que nós temos toda uma construção. Nós estamos aqui temporariamente. e nós acessamos lembranças conscientemente desta existência. Quantas outras lembranças inconscientes desta mesma existência eu não acesso? Quantas outras lembranças constam dos meus registros e que estão inconscientes que se referem a lembranças de todas as minhas vidas? Já imaginaram o tanto de conhecimento que cada um aqui tem? Porque quando a gente olha às vezes para as pessoas, a gente às vezes, algumas pessoas especificamente, a gente tende a achá-las, a diminui-las dependendo da posição, do lugar em que elas estão, a forma como elas se apresentam. Mas ela é um espírito milenar. Cada um carrega carrega uma bagagem gigantesca de informações, de conhecimentos, que estão temporariamente ali, vamos dizer assim, abafados, que a gente não consegue expressar. Mas a alma, o espírito, sabe, conhece. então pode parecer, mas o que parece, nem sempre é de fato, a realidade, e a gente muitas vezes toma a aparência, pela essência. Interessante aqui, Lu e Ana, que a gente diz assim, essa questão da incredulidade é muito relativa, porque é o próprio ateu, que ele não crê em Deus, então é uma crença, é uma crença de que Deus não existe. Se a gente olha no sentido inverso, e Lu, se você me permite uma perguntinha para o Simão, que foi feita às 21h48, pela Deborah Brough, já foi feita, a alma é um encarnado? Na hora que você estava falando, da alma, aí ficou a perguntinha, a alma é um encarnado? A pergunta é essa. Pela didática kardeciana, sim, porque ele, como eu disse, os espíritos vão trazer para Kardec uma distinção que não é absoluta no aspecto da essência, é uma distinção didática por causa da forma e da dimensão que se encontra. Então, lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos o que é a alma, e eles responderam um espírito encarnado. Então, quando nós nos referimos à alma, não estamos referindo à pessoa, porque a pessoa é a forma física, visual, que envolve a essência espiritual. Mas, quando queremos nos referir ao espírito, à nossa espiritualidade na Terra, encarnados, então, nós usamos a palavra alma. Mas, isso é só um jogo didático, porque eu posso chamar de espírito encarnado. Mas, o que é a didática que os espíritos trouxeram? é porque, quando encarnados, nós, na interação com a matéria, nós nos transformamos numa pessoa. Por exemplo, o Simão só existe desse jeito. Eu não sou o Simão se eu tiver um outro corpo. O Simão é a junção desse corpo, dessa feição, que, graças a Deus, um dia pode ser melhorada, dessa feição com a estrutura espiritual que eu sou. Então, se me perguntarem fora desse corpo quem eu sou, eu vou dizer eu sou o espírito. Como você se chama? Eu falo, depende. Depende como? De qual encarnação, a qual encarnação você se refere. Porque qual é o meu nome? Meu nome é Simão? Isso e na outra encarnação eu posso ter me chamado, sei lá, Maria, Josefina, José, não sei. Então, percebemos que quando encarnamos não existe uma separação cartesiana espírito-corpo. Só existe porque há essa interação direta, essa inter-relação absoluta entre corpo e espírito. Então, a gente pode fazer no campo só das ideias, mas não tem como eu separar-me do meu corpo. Então, eu sou o Simão por isso e sofro influências do corpo. e levo influências para o corpo. Então, isso faz com que eu encarnado tenha características diferentes do eu desencarnado. Por isso, os espíritos nos mostram que nós podemos aurir forças quando do desdobramento de sono, que nós retomamos, temos uma parca ideia do que é uma vida espiritual. Então, para fazer essa diferença, os espíritos disseram que enquanto estivermos encarnados, para esse fim, para entender essa correlação direta, essa inter-relação corpo-espírito, chamaríamos de alma, o espírito que está encarnado. Então, espírito e alma são as mesmas coisas? Em essência, sim. em apresentação e em forma? Não. Uma é uma forma mais ligada à matéria, a outra já completamente desfeita. Então, por isso que algumas vezes gera confusão e volto a dizer, Kardec ficou cuidadoso com isso e deixou uma introdução inteira, número 2 do livro dos espíritos, para tratar justamente desse assunto sobre alma, para que não devagássemos sobre as almas do mundo, almas eternas e assim vai. Tem uma outra pergunta aqui da Débora, Ana, que o conteúdo é bem interessante, ela colocou assim às 22h06. Ana, por que temos a sensação de que se eu fizer, e eu entendi se eu fizer algo, tem a lei de ação e reação? Porém, o outro, para o outro, nada acontece. Débora, boa a sua pergunta, Débora, muito boa. Débora, o negócio é o seguinte, é porque a gente quer retorno já, nós somos imediatistas, e também eu estou preocupada com o outro, eu não estou focada em mim, né, nesse momento, eu quero uma punição, eu quero que o outro sinta alguma coisa, né, que ele sofra consequência de algo que eu acho que está errado, então a gente precisa ter claro que ação e reação é da lei, quando ela vai se cumprir, não está nas nossas mãos, isso é coisa para Deus, para os espíritos superiores administrar, a gente precisa estar bem conosco mesmos, estarmos em equilíbrio, nós equilibrados, então se eu vejo que alguém fez algo que eu julgo errado, o que eu posso fazer com isso? eu pensei que é errado, primeiro que eu não tenho certeza, por mais que para mim seja absolutamente patente que é errado, a gente também tem os nossos pensamentos e os nossos julgamentos, e muitas vezes se tratam só de pensamentos, só julgamentos, só opiniões, não necessariamente a realidade, porque para Deus, para os espíritos superiores, muito mais coisa é colocada nessa equação, nesse jogo, não é assim, um mais um necessariamente não vai dar dois, porque vão ser consideradas mil coisas nesse meio, que é um exemplo bem prático, bem prático e bem conhecido do cristianismo, se a gente for considerar a história de Paulo de Tarso, por exemplo, Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, terrível perseguidor dos cristãos, sob as suas ordens, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram torturadas, não é verdade? Torturadas de forma bem cruel, quantas pessoas talvez desenvolveram ódio em relação a ele, porque viram seus queridos sofrerem por conta de decisões que ele tomou e não estavam bem esclarecidos, porque de repente sofreram na pele aquilo e não conseguiram superar o sentimento de ódio, de indignação, de revolta. E aí, o que aconteceu? Paulo tinha certeza absoluta que estava fazendo certo, né? Saulo, então, e ele defendia com unhas e dentes o judaísmo e ele acreditava que aquilo, tudo que ele fizesse, por pior que fosse, estava justificado por conta da sua crença. E ele fez. E, no entanto, quando chegou lá, no momento do caminho de Damasco, que ele ia também com má intenção, né? Ele ia mal intencionado ali no caminho de Damasco, né? Para continuar nas perseguições. Ele literalmente caiu do cavalo, né? Tomou o tom e percebeu. De repente, naquele momento ali, ele caiu, caiu a ficha, como a gente diz, todas as fichas, né? Diante da presença espiritual luminosa do mestre, dentro dele, tudo ficou claro e ele se tocou. Que horror tudo que eu fiz. Eu fui péssimo, né? Como eu estava enganado. E, naquela hora, ele tinha a opção simplesmente de chegar e dizer assim, bom, agora eu mereço tudo do pior. não faço mais nada. Vou passar o resto dos meus dias aqui me sentenciando, me punindo. Eu sou uma criatura horrível. E isso tudo podia ter acontecido. Mas não, num átimo de segundo, ele raciocinou e pensou, bom, eu fiz tudo isso. E agora? Senhor, o que queres que eu faça? e naquele momento ele deu uma reviravolta na vida dele gigante e mudou tudo, mudou toda a direção. Abandonou, renunciou a tudo aquilo que ele acreditava, renunciou aos interesses pessoais, né? Voltou à simplicidade, fez todo o caminho árduo, deserto, foi lá reconquistar, né? ou conquistar a confiança dos cristãos a duras penas e graças a esse homem é que a gente tem o cristianismo, né? E então ele foi recebido com glória nos céus. Mas não era um torturador, um assassino, um criminoso também? No momento em que tudo muda, tudo muda, em que realmente a gente redireciona a nossa vida, vive e arca com as consequências, porque ele arcou com as consequências e ele pagou o preço, né? E a gente não sabe também o que houve depois, mas há tudo isso é levado em conta, então nós não sabemos e a justiça divina é tão maravilhosa, tão maravilhosa, que quando é o momento de nós ajustarmos as nossas contas, a gente vai ir ajustando à medida que a gente tem condições. Quando surge um desafio na nossa vida, quando surge um problema, sabe aquelas coisas que a gente pensa que horror, eu não queria estar vivendo isso? Ela chegou justamente quando eu já tinha condições de enfrentar, de superar, porque eu já tinha aquisição de conhecimento, de valor, de algo que pudesse me encaminhar para aquela solução e para olhar esse problema de frente. Enquanto eu não tenho, não vai surgir. Deus espera, a espiritualidade espera eu estar pronta para fazer, dar o retorno para reparar, até mesmo para expiação se for o caso, né? Mas a grande palavra de tudo é reparação. Se a gente se decidir pela reparação, a dor e o sofrimento sempre é menor, né? Então vamos fazer o nosso e com paciência a cada um segundo as suas obras e o que é do outro é do outro e eu não tenho nada que ver com isso. Ela me fez lembrar o registro de Pedro, o amor cobra a multidão dos pecados está na tradução e eu prefiro dos enganos, dos equívocos cometidos. Tem um comentário da Gianni Lima aqui, às 10h e 18h. Carlos, a doutrina espírita foi um bálsamo na minha vida com a desencarnação de meus pais, até já sonhei com eles. Foi tão real. Aí ela pergunta, foi um encontro? Naturalmente que sim, uma grande possibilidade de que foi um encontro. Porque até o Simão comentou do desprendimento durante o sono e a gente está na realidade espiritual e a gente pode encontrar os nossos familiares. Mas tem aqui uma pergunta que eu queria fazer para o Simão antes de a gente dar segmento. Foi feita pelo Rafael Oliveira, Almeida, 2206. Ele disse que é boa noite, moro no interior da Bahia, na cidade de Ribeira, do Pombal e ultimamente está tendo muitos casos de suicídio. Apesar de não estar bem relacionado diretamente, Simão, como o Espiritismo pode evitar a questão do suicídio? Ele nos traz a realidade da vida que não termina no túmulo. Essa realidade é importante para que nós entendamos que a tentativa de acabar com a vida não logrará êxito porque a vida é imortal. Nós somos imortais. Então, não se pode destruir aquilo que não se acaba. Por isso, André Luiz diz que o suicídio é uma fuga comprometedora porque ela nos gera justamente a decepção de perceber que o intento não foi atingido, mostrando-nos que o estar encarnado é para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, mostrando-nos que as adversidades, os sofrimentos, eles não são pontuados por Deus, não são causados por Deus, não são impostos por Deus e nem são frutos do acaso, mostrando-nos que os sofrimentos são consequências de atitudes por nós mesmos praticadas, por escolhas por nós mesmos feitas em épocas anteriores, seja na presente encarnação, seja em anterior encarnação, mostrando-nos que a esperança justamente porque há a imortalidade, porque aquilo que não se pode fazer agora pode ser refeito lá à frente, aquilo que foi desfeito agora pode ser reconstruído lá na frente, porque nós somos os mesmos espíritos em momentos diferentes, uma encarnação, outra encarnação, não faz com que eu seja espírito diferente, eu sou eu mesmo, sou eu que me encarno sempre, sempre que necessário, obviamente, então é esse o aspecto, e o outro aspecto, numa forma de um verbo mais forte que os espíritos usam lá na questão 799 do livro dos espíritos, que o espiritismo destrói o materialismo, é um verbo forte destruir, mas é necessário que assim entendamos, porque o materialismo é que nos leva às ideias do nada, e o nada é melhor que o sofrimento, a ideia da extinção dá a ideia de acabar-se com uma dificuldade, mas foi muito bem colocado aqui pela Ana, não há a extinção, não há o término da vida com a desencarnação, então o espiritismo nos abre essas portas para entendermos a realidade da vida, para entendermos nós mesmos, porque ele nos mostra quem nós somos, espíritos imortais, autores do nosso destino, não há ninguém que se responsabilize pelo nosso destino, senão nós mesmos, nos mostra que aqui na Terra estamos mediante uma programação que foi feita com a nossa presença, conforme vemos na questão 258 do livro dos espíritos, em que escolhemos as nossas provas, escolhemos o gênero de provas pelas quais aqui passamos, mostrando-nos que não há nada que não esteja numa programação que não seja proporcional à nossa necessidade e que não esteja nas condições das nossas forças, como disse o bem e o Cristo, meu pai, não coloca fardos pesados em ombros fracos, então nos mostra que viver é a única forma que nós temos, porque nunca estaremos mortos, sempre estaremos vivos, e até mesmo por uma ideia socrática que ele chama de teoria dos contrários, aliás, é uma das ideias de Sócrates, que ele trabalha a teoria dos contrários, para dizer que tudo que tem contrário acaba, porque o contrário surge, e ele chega à ideia da imortalidade, Sócrates, chega à ideia da imortalidade justamente pela teoria dos contrários, quando ele pergunta qual é o contrário de vida, e aí ele raciocina que o contrário de vida não existe, porque ele percebe que morte não é contrário de vida, é contrário de nascimento, que os antagonistas são nascer e morrer, e se nascer tem por oposição o morrer, lógico que a vida então não estaria nesses dois pontos, e vida não tendo um contrário, ela nunca terminaria, porque não teria o substituto para ela, não haveria a dicotomia para a vida, então nós podemos dizer que nós somos vivos, estando nascidos ou estando mortos, somos vivos, então isso já mostra a impertinência, a impropriedade da ideia suicida, e as consequências, Kardec questiona isso aos espíritos, na questão 957 do livro dos espíritos, questiona aos espíritos quais são em geral as consequências do suicídio, e eles respondem que as consequências do suicídio são várias, porque sempre dependem das circunstâncias e do motivo, mas eles alertam que uma consequência a qual o suicida nunca se distanciará é justamente a frustração e a decepção de se ver vivo, ou seja, essa é a única consequência que é igual para todos os suicidas, decepcionarem-se com o ato que nunca conseguirá o intento, porque continuarão vivos e assumindo a responsabilidade do abandono da própria encarnação. Agora, as demais consequências dizem os espíritos a Kardec nessa questão 957 são sempre relativas ao nível de consciência, são sempre relativas às circunstâncias e às causas, o que vai ao encontro do item 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Pedal na Vida Futura, que nos fala que as expiações são diferentes em função das pessoas, dos níveis diferentes, de sorte que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Então, a doutrina espírita nos explica muito bem, nos explica até mesmo a incredulidade, que foi muito bem colocada aqui pela Ana, quando olhamos o capítulo 3 lá do livro dos médiuns, quando Kardec nos mostra os chamados incrédulos por sistema, aqueles que sistematicamente querem não acreditar e aquele que acredita e tem a certeza não vai dispor daquilo que não pode dispor, que é a vida, porque ela continuará existindo. Então, quando há incredulidade, pode sim gerar esse sentimento. Kardec nos explica, aliás, os espíritos nos explicam na questão 943 do livro dos espíritos, que muitas vezes a causa do desgosto pela vida verdade vem da ociosidade, da saciedade e da falta de fé. E é preciso que entendamos o que é essa ideia de fé que a doutrina espírita nos traz, aí acrescida pelo pensamento de Emmanuel, lá na questão 354 do livro Consolador, quando ele fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. mostrando-nos que é uma questão de interior para o Criador. E ele reforça Emmanuel isso lá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, quando ele nos fala que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. E aí nós entendemos porque o apóstolo Paulo foi dizer peleja na fé. Peleja na fé porque a fé é um exercício de robustecimento. Ela vai se robustecendo à medida que vamos exercitando. Então a falta de fé leva a desgostos. Mas é preciso então que entendamos que nós construímos a fé de uma pequena fé como Cristo se referiu a Pedro quando ele se afundava na água homem de pequena fé a uma grande fé que o mesmo Pedro teve quando curou o paralítico dizendo ouro e prata eu não tenho o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda que está lá no capítulo 3 do ato dos apóstolos. Então é isso tudo que a doutrina espírita nos oportuniza para entendermos que estamos aqui no melhor lugar que nós podíamos estar no lugar certo com as pessoas certas no momento certo só para fazer a coisa certa aí a gente se complica um pouco nessa hora de fazer a coisa certa mas que estamos no lugar certo com as pessoas certas no momento certo não há dúvida nenhuma. excelente panorama Simão muito bom e a gente caminhando aqui para o último item de hoje nessa abordagem da introdução no item 10 encontramos um trechinho assim a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes de tantas opiniões diversas a única que permanece inabalável é de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que acima de tudo devemos cuidar não de parecer mas de ser homem de bem é um trechinho de colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão você pode comentar para a gente Simão esse trecho por favor essa fala de Sócrates na verdade nos lembra uma fala de Dona Joana de Ângeles quando ela diz o mal que me fazem não me faz mal o mal que me faz mal é o mal que eu faço pois me torna um ser mal os males anteriores tudo com L mas o último é com U os males do opositor ao bem mas o último é o mal do opositor ao bom ou seja o mal que eu faço me torna um ser malévolo um ser mal mas os males que me fazem não me fazem o mal simplesmente me fará o mal se eu fizer o mal então me lembrou muito essa frase de Dona Joana de Ângeles que Divaldo gosta de ficar sempre repetindo porque ela é fundamental para nós entendermos inclusive esse pensamento socrático que no aspecto mais vale receber a injustiça do que cometer a injustiça e esse colóquio de Sócrates na prisão é interessante porque nesse colóquio há um momento em que narra a presença da esposa questionando a Sócrates essa prisão e ela chega chorosa e ele diz por que estás triste e ela diz é porque você está preso ele diz mas o que tem isso a ver todos nós estamos presos dentro de um corpo ela diz mas você está preso na cela ele diz eu e outros mas você está preso injustamente e ele responde você preferiria que fosse justamente então é justamente esse aspecto que advém do pensamento socrático esse diálogo de Sócrates ele é belíssimo esse momento da fala dele na prisão é um momento que mostra o total desprendimento a total abnegação que é justamente a maneira de se vencer do domínio do mal praticar abnegação nos falos espíritos então ali Sócrates mostrava esse sentido não é um aspecto entreguista não é um aspecto derrotista não é um aspecto de falta de atitude é um aspecto de compreensão que entre ser mal fazer o mal e ser o objeto de outros fazendo o mal é melhor é melhor que assim seja não por um aspecto de vitimização não é o aspecto de vitimização de auto comiseração em que eu me sinto bem porque me fazem mal e eu posso dizer coitado de mim não, não é isso é para mostrar que não é o ato não é o mal em si é a sua feitura e nos leva a refletir um pouco mais nos leva a refletir que no aspecto de não provocar a injustiça e receber a injustiça é preciso pensar um pouco mais e começarmos a avaliar a praticar a justiça no sentido socrático no sentido platônico que é dar a cada um aquilo que é seu aquilo que é seu não só no sentido de propriedade aquilo que é seu na própria individualidade o respeito a sua individualidade o respeito a sua essência é preciso que nós entendamos que aí no oposto do pensamento é melhor é melhor para nós que façamos que sejamos justos do que deixar que outros sejam e nós não então sejamos justos mas é preciso perceber que a ideia de justiça trazida pelo Cristo é uma virtude de escalão um pouco mais elevado é a virtude do quarto degrau evolutivo do sermão do monte para que se seja para que se atinja a real justiça que não ser que sejamos justos sem sermos justiceiros nós precisamos galgar três degraus de virtudes trazidas lá trazidos lá nas bem-aventuranças a virtude da humildade nos pobres pelo espírito que é a primeira a virtude da resignação no bem-aventurados que choram e a virtude da mansuetude no bem-aventurados os mansos e pacíficos só com a humildade a resignação e a mansuetude se desenvolve o senso de justiça porque sem a mansuetude sem a resignação sem a humildade teremos o senso de fazer justiça e não de sermos justos os sermos justiceiros então isso está colocado justamente num degrau mais elevado para que entendamos que não há o senso de justiça se não houver o senso de bondade por isso lá na questão número 13 do livro dos espíritos nós temos nos atributos da divindade o soberanamente justo e bom pois a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa então é esse o sentido de fazer o aspecto da justiça então quando ele coloca a injustiça ser o injustiça receber a injustiça é para que possamos praticar a justiça justamente por ter sido injustiçado por saber o dano da injustiça causar o benefício da justiça mas isso com a bondade e com a vontade porque nós muitas vezes nos escudamos nas chamadas virtudes negativas que o apóstolo Paulo em espírito lá no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo nos mostra o que é uma virtude negativa e o que é uma virtude ativa na mensagem que tem por título o próprio título do capítulo fora da caridade não há salvação porque lá no final do primeiro parágrafo dessa mensagem que é a única mensagem única instrução dos espíritos ele diz que não basta ter uma virtude negativa é preciso ter uma virtude ativa portanto diz ele para fazer o bem é necessária é a ação da vontade veja virtude ativa a ação da vontade para não fazer o mal bastam frequentemente a inércia e a negligência ou seja eu não faço mal para ninguém uma virtude negativa ou seja por omissão eu passo a ter uma virtude negativa mas é preciso uma virtude ativa então a injustiça não é só aceitar a injustiça sem ser injusto é transformar esse aceitar que é uma virtude negativa em uma virtude ativa sendo justo justamente por ter sido para conosco outros injustos então é muito apropriada essa ideia trazida por Kardec como todas da introdução que poucas pessoas gostam de ler as introduções e depois não entendem o conteúdo da obra porque as introduções é que vão dar os elementos para se entender a obra e Kardec ele não exagera nas introduções o que ele mais gosta de fazer é colocar a introdução no livro dos espíritos são 16 então veja quantas nós temos aqui ainda estamos na décima se não me engano então veja como que é importante a introdução Simão fez me lembrar do ex-presidente Francisco Thyssen já desencarnado ele fez um opúsculo com as introduções e conclusões de Kardec e ele dizia olha nada como estudar introduções e conclusões de Allan Kardec estão maravilhosas nós estamos assim bastante em cima do horário a Nayara fez um comentário que aproveitando o tema de solução após a morte me remete a situação do corpo quando temos a cremação como seria para o espírito essa situação vamos só nos lembrar não é a recomendação que é de Emmanuel de aguardar 72 horas que é o tempo mais ou menos do desprendimento do espírito em relação à matéria e depois não há nenhuma problemática e aqui dentro do que foi colocado hoje a gente entende ninguém sofre o que não tem necessidade então nós se a pessoa ela foi desprendida dos interesses da matéria ela vai se desligar naturalmente não é? e aí não há nenhuma consequência para a cremação esse assunto vai voltar mais à frente tem mais perguntas aqui mas o nosso tempo está muito já apertadinho então eu gostaria de colocar uma delas aqui para o Simão para não ficar pendente Simão mas tem que ser uma resposta bem curtinha também ela diz assim deixa eu ver aqui a Regina que ela ia fazer uma pergunta totalmente fora desse assunto mas me falaram que usar a expressão espírita kardecista é errado mas é que está usando kardeciana tem algum eu não sou da turma de falar que é certo ou errado eu prefiro usar o aspecto da conveniência não conveniência ou da pertinência ou não pertinência aí desculpa mas nós vamos de estudar um pouquinho aí a questão da morfologia dos morfemas os sufixos o sufixo ismo ele significa um advindo do radical da palavra então a palavra ela pode ter um prefixo um radical e o sufixo o sufixo ismo ele significa que aquilo que está sendo dito é do próprio radical então pensemos radical kardec mais sufixo ismo próprio de kardec veja kardecismo qual é o radical kardec o que significa o sufixo ismo próprio do radical então significa próprio de kardec por isso kardec na introdução número um do livro dos espíritos ele foi explicar porque que ele criou a palavra espiritismo eles usou eles usou o sufixo ismo e mais o radical da palavra espiritual veja e colocou o radical da palavra espiritual que é espirit tirou o sufixo al e colocou espirit e colocou ismo espiritismo o espirit é o espírito o espiritismo próprio do espírito diferente de espiritualismo porque o sufixo ismo está ligado ao radical espiritual então espiritualismo próprio do espiritual e kardec queria que não fosse espiritualismo porque era algo mais específico então ele manteve a palavra espirito ou seja o espírito e acrescentou o sufixo ismo que significa próprio dos espíritos então se dissermos espiritismo kardecista estamos dizendo que é o o kardecismo melhor dizendo estamos dizendo que é uma doutrina de kardec e a doutrina é dos espíritos então o espiritismo ponto e não existe outro espiritismo sei lá mesa branca amarela não existe isso espiritismo próprio do espírito dos espíritos e kardecismo seria próprio de kardec por isso que vem o sufixo iano o sufixo iano significa segundo o radical não é próprio do radical então a codificação é kardeciana ou kardeciana fique à contrária porque kardec já seria fonema o c com fonema do que então seria o kardeciano que é aceito ou kardeciano já não usando o fonema usando apenas a grafia então o sufixo iano significa segundo kardec veja iano segundo então a codificação foi feita segundo os critérios didáticos de kardec por isso codificação kardeciana ou kardeciana e aí não caberia também espiritismo kardeciano a não ser que nós queiramos nos referir ao método que kardec adota aí se falamos espiritismo kardeciano quer dizer espiritismo referindo-se à metodologia aplicada por kardec então por isso é que desculpa parece-me assim um rigorismo de gramática mas não é é a forma da construção da palavra então por isso que se falar espiritismo já basta por si doutrina dos espíritos e kardec não criou doutrina então não teria kardecismo porque ele não criou doutrina teria kardec o aspecto kardeciano da forma do segundo ele então por isso seria meio até redundante nós dizemos espiritismo kardeciano porque não existe outro é o mesmo que dizer entrar pra dentro sair pra fora subir pra cima descer pra baixo seria a mesma lógica falar espiritismo kardeciano então por isso utilizamos apenas sugestão de pertinência não de certo ou errado de pertinência utilizar a ideia espiritismo ponto e estrutura kardeciana dizeres kardecianos anotações kardecianas e aí sim caberia segundo a forma dele não sei se deu uma ideia pra quem perguntou excelente vamos encaminhar pro fechamento né Luco em função do tempo desculpa que não deu pra ser rapidinho tranquilo foi ótimo Simão maravilhoso Ademir de Souza ele fala assim amigos eu perdi meu filho em um acidente de moto no dia 13 de março e até agora não consigo aceitar essa perda tá sendo difícil entender o porquê dessa partida dele Ademir a gente pode só te adiantar o seguinte nada acontece em vão tá quando Deus chama prematuramente alguém é porque ele considerou que já é o momento de se libertar de uma prisão porque a terra pra muitos de nós é como uma espécie de prisão porque aqui a gente vem ainda pra muito sofrimento e muita dor então considere que o seu filho foi libertado não é porque ele já merecia estar livre enquanto que a gente ainda continua aqui preso à matéria ore confie em Deus não é tem uma outra pessoa que comentou que tem acontecido com ela tudo de ruim e agora pra completar ainda perdeu também a filha não perdeu a filha desencarnou segue viva está no mundo espiritual não é não existe a morte e vai haver o reencontro especialmente se a gente tranquiliza o coração podemos até reencontrar antes de desencarnar no desprendimento como foi colocado aqui da pessoa que encontrou o pai e a mãe que haviam desencarnado então uma mãe que ama que tem um carinho profundo pela filha naturalmente se se tranquiliza vai ter a chance de encontrá-la não é e aí tem vários comentários aqui ainda agradecemos muito pela participação muito ativa hoje vamos fechar aqui lembrando que o estudo está disponível também em podcast no canal Feb Podcast no Spotify e nas demais plataformas de audio streaming os nossos encontros são semanais eles ficam gravados disponíveis gratuitamente divulgue compartilhe para aqueles que não puderam assistir aqui conosco ao vivo se você tem dúvidas acerca do espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo acesse o nosso telegrama arroba estudo underline ESE underline FEB TV aí se você também deseja encontrar todo o conteúdo aí não é do nosso estudo você pode encontrar no no portal da FEB tem um site da FEB TV e o nosso último pedido a padrinha FEB TV ajude a gente a manter os nossos programas que são todos realizados de forma gratuita mas nós temos os profissionais que precisam cuidar disso aqui não é que é a parte técnica toda e naturalmente também tem os custos dos materiais e tudo mais o nosso agradecimento muito profundo Ana muito obrigado a Ana foi pega de surpresa hoje não é para estar aqui conosco então agradecemos muito Simão Pedro nossa gratidão profunda as nossas intérpretes aí para Libras o nosso agradecimento Eliane Tainan e Luziane querida muito obrigado pela parceria e a você que está em casa o nosso abraço carinhoso esteja conosco estaremos juntos na semana que vem estudando o Evangelho segundo o Espiritismo um estudo sequencial da obra o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec essa é a nossa forma de transmitir esperança conhecimento e alegria o o o o o